O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com todas as boas intenções que possamos ter, mas tudo tem de chegar ao fim. Mas há um momento que o homem pode se deparar com algo que é eterno. É quando o homem, o momento em que o homem se encontra com Deus. É quando algo acontece que é eterno. Nós cometemos nossos erros e fazemos nossos votos na noite de ano novo, apenas para quebrá-los no dia seguinte. Viramos novas páginas e fazemos votos e vamos aos sacerdotes e nós não, mas os católicos vão e fazem confissões e assinam compromissos. E nós vamos ao altar e viramos novas páginas, mas tudo é em vão. Pois a próxima vez que alguém cruzar nosso caminho ou algo assim, aquele velho gênio vai se descontrolar de novo. Toda vez que nos encrencarmos ou algo assim, isso voltará a acontecer. Mas há um ponto a que alguém pode chegar a um tempo que o mudará para sempre, pela eternidade. O que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, disse Jesus. Alguém pode ir a Deus E todo o seu destino eterno é mudado E alguém pode se encontrar com Deus E nunca mais poderá ser o mesmo Você não pode se encontrar com Deus e permanecer a mesma pessoa Que era Se você se afastar dele, será pior do que algum dia foi Se o recebe, você tem a vida eterna E ele o ressuscitará no último dia pela sua promessa Isso é quando um homem se encontra com Deus Muda sua constituição Dá-lhe um supersentido Como estava falando a outra noite O homem natural só tem os cinco sentidos Mas o crente, quando se encontra com Deus Recebe algo diferente É um supersentido Que o levanta acima das sombras Isso o faz crer em coisas impossíveis de acontecer Ele ainda crê que elas acontecerão Porque Deus disse que sim Quando um homem se encontra com Deus Algo acontece Quando um homem ou uma mulher Não importa quantos votos você faz Ou quantas novas páginas vire Enquanto não se encontrar com Deus Você não pode mudar Mas quando uma só vez se encontrar com Deus Então você muda para sempre Não mudou só Moisés Mudou Israel Mudou o Egito Mudou o mundo naquela época Porque um homem se encontrou com Deus E confiou em sua palavra O que precisamos hoje É de alguém que se encontre com Deus Face a face E fale com Ele sobre a situação Quando um homem se encontra com Deus As coisas mudam Certamente Essa é a única maneira De termos as coisas E desde então Moisés o covarde Moisés o que fugia Mudara E desde então Ele se tornou o servo do Senhor Sempre funciona dessa maneira Quando um homem se encontra com Deus As coisas mudam Houve uma jovenzinha uma vez Não tinha mais de 18 anos Ou talvez nem essa idade Que estava a caminho De um poço Certa manhã Para pegar um balde de água Em Nazaré Ela era uma jovenzinha amável Ela cria Ela cria Tinha fé Mas naquela manhã Encontrou-se com Deus E Deus lhe disse algo E ela creu E isso mudou todo o curso Da vida dessa mulher E a tornou imortal Seu nome era Maria A mãe de nosso Senhor Jesus A bonzela era uma jovem comum Mas se encontrou com Deus E desde então Algo aconteceu Certamente Quando uma pessoa se encontra com Deus Algo nitidamente acontece Foi um dia lá no Calvário Quando Deus e a morte se encontraram face a face Quando a vida e a morte estiveram juntas Mas foi quando a vida Cristo Tirou o aguilhão da morte Desde então A morte não tem mais aguilhão Estou tão feliz por isso Deus A morte e Deus se encontraram A morte já não é a mesma Não tem aguilhão agora O crente cristão pode encará-la e dizer Oh morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Por quê? Ambos se encontraram com Deus Desde então Já não são os mesmos Ninguém pode ser o mesmo Nada pode ser o mesmo Quando se encontra com Deus Você nunca mais será o mesmo Homens e mulheres Quando vocês se encontram com Deus Vocês são mudados Todos os parentes Todos os parentes